Um homem que, para a justiça, que deveria estar na cadeia há tempos, foi preso pela PM. Segundo os militares, a ação contou com o apoio da aeronave Pegasus. O sargento Ricardo Cota participou dessa ocorrência. Decidimos efetuar a abordagem, aproximarmos com as condições tático-móvel, devido empreender o fuga para uma tagal que fica no fundo da edificação. Então, acionamos o apoio da aeronave Pegasus e conseguimos localizar o indivíduo no meio do matagal. Algumas árvores bem grandes lá, mas com o auxílio da aeronave conseguimos sucesso na abordagem. Ao verificar o indivíduo, constava com o mandato de prisão em aberto. O mesmo originário do bairro Santo Antônio estava omiseado lá naquele bairro. Por isso era desconhecido no local. Foi apreendido o material há uns 8, 10 dias atrás, que segundo informações seria dele. Desde então ele vem fugindo das guarnições e hoje conseguimos abordá-lo. É essencial o apoio do Pegasus, que conseguiu nos dar uma visão aérea da situação e conseguimos chegar com sucesso no infrator. O local da prisão é um local extremamente tranquilo, não tem registro de ocorrência no local. O indivíduo, quanto mais na prática de crime, estava frequentando, ficando no local. E com o auxílio do cidadão de bem, preocupado com a segurança da sua localidade, nós conseguimos chegar no importante alvo da Polícia Militar e da segurança. E com o auxílio do Cidade Militar e da segurança.